É agora aí, ela vai se liberar, meu amigo Não quer nem saber, ela vai chupar a rola, dar o cu, vai cair na pica, vai botar pra arrombar Ela vai botar pra arrombar, meu amigo, ela não quer nem saber Quem aparecer vai se fuder com ela Que final, que final Que maravilhoso isso aqui, vai com a luta